A equipe de ciclismo Funvic Brasil Procycling de São José dos Campos foi oficialmente apresentada em um evento na noite da quinta-feira, dia 9 de fevereiro, na sede da Funvic, Fundação Universitária Vida Cristã, em Pindamonhangaba, São Paulo. Novo uniforme, novas caras e um novo tipo de gestão, focando mais em jovens, mostra a proposta do grupo comandado por Benedito Tadeu Júnior, o KID, para esta temporada. No dia da apresentação oficial, o grupo chegou logo no início da tarde a Funvic, que desde 2008 é patrocinadora oficial da equipe. Primeiro, o grupo passou por uma sessão de fotos. Na sequência, participaram de uma palestra sobre alimentação e DOP, ministrada pelo professor Daniel, do curso de Educação Física da instituição. Também participaram deste momento, Otávio Bulgarelli, que agora faz parte da comissão técnica, e o nutricionista da equipe, Breno Sidotti. Depois de uma breve palestra sobre produtos da Vitória, patrocinadora da equipe em 2017, o grupo seguiu para o auditório principal da fundação, para participar da apresentação oficial. Alunos e convidados participaram do evento liderado pelo presidente da Funvic, o professor Luiz Otávio Pagliari. O professor começou falando sobre a instituição e destacou o apoio que ela dá ao esporte, em especial ao ciclismo, que é uma parceria de longa data. Sorteio de uniforme para convidados e de uma bicicleta entre os alunos foi um momento de descontração entre todos. O grupo para 2017 será composto por 17 ciclistas da equipe masculina e mais 4 meninas. Entre as novidades está o medalhista paraolímpico Lauro Xamã e os estrangeiros George Simon e o português Daniel Silva, além de vários outros jovens ciclistas do Brasil. Apresentada oficialmente, a equipe agora segue treinando para os primeiros desafios de 2017, devendo participar do torneio de verão na Baixada Santista e logo depois da volta à Cataluña, na Espanha. Tchau, tchau.